Bem, olha, esse aqui é o Ponto Rosa, que foi inaugurado aqui pela, lançado aqui pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, no Mirante da Balaiada. As pessoas podem usar agora aqui, durante todo o mês de outubro, um espaço onde as mulheres têm símbolos aqui que representam a persistência para lutar contra o câncer de mama, tanto a parte preventiva, informações, e uma mensagem muito simbólica aqui, de uma mulher maravilha aqui, dizendo que é uma mensagem na realidade de incentivo, uma mensagem simbólica, onde a mulher é a própria heroína. Um espaço bem legal, bem interativo aqui, para as mulheres podem participar de uma experiência aqui, muito interessante, aqui no Mirante da Balaiada. Você me pede na carta que eu te desapareça, que eu nunca mais te procuro, pra sempre te esqueça. Música Posso fazer sua vontade, atender seu pedido, mas esquecer a bobagem é tempo perdido, ainda ontem chorei de saudade. Música Ela é da carta, sentindo o pedido, mas que prazer com essa dor, que me invade, mata esse amor.